Olá família quadrinhos de crédito do Brasil, está começando mais um CDQ News, onde pegamos as notícias mais relevantes de arte e de cultura pop que você precisa saber e entregamos no único vídeo. Lembrando que esse aqui é o último, literalmente o último vídeo que você pode comentar qual notícia você gostou mais aqui ou lá no Instagram, no post do CDQ News, no Instagram da Arroba Casa dos Quadrinhos, para você ganhar essa revista aqui da História Nemo. Você pode ganhar essa revista só comentando qual notícia você gostou mais. E segunda-feira agora, mais ou menos meio-dia, a gente vai fazer uma live para falar quem ganhou. Então fica de olho e não deixa de seguir Arroba Casa dos Quadrinhos e Editora Nemo para você poder ganhar. E sem mais delongas, bora logo para as notícias. O CEO da Amazon, Jeff Bezos, afirma que vai reimaginar franquias da MGM. Se você está ligado no mundo de cultura pop, não ainda está tanto ligado assim na verdade, você sabe que a MGM foi comprado pela Amazon. E após anunciar a compra da Metro Golden Meier pela Amazon, o CEO da empresa, o Jeff Bezos, aquele cara que é rico de podre, ou podre de rico, comentou o assunto durante a reunião com acionistas. Compra avaliada e 8,45 bilhões da Amazon acessa a vários títulos do catálogo das franquias antigas da MGM, incluindo James Bond e meu amado Pock Balboa. Antes da próxima notícia, um trocadilho para você. Você sabe onde nasceu o assistente de palco do Silvio Santos? A banda Kiss vai retornar no universo dos quadrinhos em nova série da Dynamite. Kiss sempre foi famosa por ter quadrinhos. E desde 2019, inclusive, que o ex-professor aqui da casa, o Roger Bezos, ele desenhava, mas desde 2019 não tinha quadrinho novo. E agora parece que ela vai voltar a sair. Vão ter novos quadrinhos de Kiss. E a data de lançamento dos novos quadrinhos de Kiss é junho de 2021. Do Naigurira estrelar a série de Wakanda no Disney+. Será que isso pode ser um indício de que ela vai ser a nova Pantera Negra? Eu não sei, eu não sei e eu não sei. A Danai, que é a Okoy do MCU, retornará o papel na série sobre Wakanda, desenvolvido por Ryan Cogler, diretor de Pantera Negra e Pantera Negra Forever. A atriz é o primeiro nome do Elen confirmado na produção, que foi anunciado em fevereiro de 2021. Iron Studios lança nova estátua de Star Wars com Jabba the Hutt. Com seus cruéis olhos cerrados, ouvi o senhor do crime, julgo suas vítimas, observa seus asseclas nessa maravilhosa estátua que a Iron Studios está lançando. A estátua tem pré-venda. Olha que bonita. A Iron Studios manda bem pra caramba, né? Eu não vi como comprar essa estátua aqui no Brasil, mas lá fora ela está custando em torno de 540 doletas. Bem, por enquanto vai ficar só apreciando a imagem dela. Não está na noite mais densa, nem no dia mais claro, mas a série do Lanterna Verde do HBO Max encontra seu Alan Scott e anuncia diretor. Jeremy Irving, ou Irvine, não sei lá como fala. O ator conhecido por Cavalo de Guerra confirmou que será Alan Scott em uma postagem em seu Instagram. O Arthur afirmou estar muito animado para se juntar ao universo do DC e citou o juramento da tropa dos Lanternas Verdes. O dia mais claro. Mesmo seu personagem não fazendo parte do grupo, ele fez o juramento. Lanterna Verde está sem data de estreia, mas igual eu falei no começo, né? Eu acho que é CW. Só que eu fico empolgado com o CW. Viu aí. Marvel confirma Oscar Isaac como o Cavaleiro da Lua no MCU. Oscar Isaac finalmente foi confirmado como o Cavaleiro da Lua no universo cinematográfico da Marvel. Nessa última quinta agora, no dia 27, a Marvel Studios revelou para uma foto o ator cercado de ilustrações do personagem para oficializar a escalação dele na série Moon Knight do Disney+. Lembrando que o Cavaleiro da Lua ainda não tem data de estreia. Edição presencial da BlizzCon é cancelada. Evento online vai acontecer em 2022. A Blizzard cancelou o evento presencial e anunciou que vai promover um evento online em 2022 para anunciar suas novidades. Segundo a produtora executiva da BlizzCon, a Sarah Lynn Smith, em comunicado no site oficial, o motivo foi a pandemia. Aqui na Casa dos Quadrinhos, a gente concorda que talvez não esteja tanto na hora de um evento presencial. Por isso que a gente está fazendo um evento, que é a Feira de Quadrinhos, com o palco, o CDQ.com, que vão ser três dias de conteúdo online com artistas aliens. Inclusive, diretor, taca aí na tela a vinheta, para o pessoal ver. Música 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 Bem, eu já disse isso aqui uma vez, mas não custa nada repetir. SEM COMPASSÃO! Teaser da quarta temporada de Cobra Kai confirma o retorno de Terry Silver. O teaser divulgado nessa quinta-feira também, dia 27, confirmou o retorno de Terry Silver, o vilão de Karate Kid 3, o desafio final. Interpretado por Thomas Ian Griffith, o personagem parece com um ar misterioso na prévia. E se você assiste o CDQ News, já sabe quando vai lançar a nova temporada. Se você não assiste, vai ser em dezembro. Dezembro, mas você devia ter assistido. Experiência com Star Wars ensinou o J.J. Abrams a importância de ter um plano. Diretor afirma que aprendeu a lição do jeito difícil. Música J.J., até o coiote tem planos. Música Diretor de Super Smash Bros, Masashiro Sakurai, pensa em se aposentar cedo. O criador de Super Smash Bros e Kirby, Masashiro Sakurai, está pensando em encerrar sua coluna semanal na revista Famitsu e também em se aposentar mais cedo. Segundo a siliconeira, a informação veio da própria coluna Think About Video Games. Segundo Sakurai, ele pretende encerrar sua coluna após lançar todos os DLCs de Super Smash Bros. Ele é um dos maiores nomes no desenvolvimento de jogos de lutos competitivos atualmente. E não ficou muito claro se ele vai se aposentar de jogos ou só da revista, mas se ele se aposentar, é uma pena, mas ele já fez muito pela indústria de jogos. E se você quer fazer muito pela indústria de jogos no futuro, o Vim vai te dar um recado sobre desenvolvimento de jogos. Então, chega aí, Vim! Olá! Vi que você passou bastante tempo animando esses spreads frame a frame, mas eu sei de um jeito bem mais prático de fazer pixel art. Vem comigo! No curso de pixel art do Pátio Digital Academy, você aprende a criar pixel art em 3D de forma diferente e bem prática, utilizando renderizações em 3D. Você vai aprender a controlar a renderização de modelos dentro do Blender, criando imagens pixeladas. E também vai aprender conceitos que vão te ajudar a controlar a renderização para criar os efeitos e sprites desejados para o seu jogo. Você deve estar se perguntando quais motivos teria para fazer isso em 3D e depois transformar em pixel art. Eu sei, parece mais complicado do que só fazer frame a frame, mas pode ficar despreocupado. Trabalhar em um modelo 3D te permite uma série de recursos que a animação frame a frame normalmente não permitiria. Com a praticidade de iluminar os cenários, você não teria que desenhar as sombras, por exemplo, já que o render fará isso por você. E também poderá usar os recursos de câmera, como rotacionar objetos, sem ter que criar cada frame novo. E esses são apenas alguns dos exemplos do que você pode fazer utilizando este método de pixel art. Espero te ver em breve aqui no Pátio Digital. Até logo! Nova HQ do Batman terá a história de brasileiros Carlos Stephan e Pedro Mauro. A DC Comics anunciou a publicação de Batman The World, uma coletânea com histórias criadas por quadrinistas do mundo todo. Para representar o Brasil, foi escolhido da dupla Carlos Stephan e Pedro Mauro, conhecidos pelas HQs de faroeste trilogia gatilho. As cores das histórias são da Fabi Marques. E parece que o Batman diz que o Brasil se semelha muito com o Gotham. Batman é muito inocente. Netflix animada com diversão de jogo. De acordo com a The Information, o líder de streaming está em processo de recrutamento para uma divisão de jogos dedicada. Nenhuma lista oficial foi identificada, mas a Netflix supostamente convocou vários executivos da indústria de videogames para liderar uma nova expansão dela. Além dos filmes tradicionais da TV, parece que a Netflix quer alguma coisa a ver com jogos. Aparentemente, o que ela está confirmando é que ela quer mexer mais com interatividade e por isso precisa de profissionais de jogos. Claro que tem possibilidade da Netflix querer fazer o jogo também, mas eu acho que ela vai querer fazer mais uma parada tipo do Black Mirror, vocês sabem, que você vai escolher os caminhos. Deve ser mais para isso, mas vamos esperar. Dica de Catarse. Um animador mineiro está participando de um Catarse para relançar no território nacional o livro Underground, uma introdução ao filme Underground americano. A gente deixou o link aqui para você poder apoiar. Esse filme, acho que desde os anos 70, 80, ele não tem mais que vender no Brasil e ele está querendo relançar. Então vale a pena dar uma conferida. Cyberpunk 2077, estátua Militech Spiderbot Flathead. Estátua de Cyberpunk é vendida por 299 dólares. No site da Dark Horse tem uma estátua de Cyberpunk que está bem legal que está sendo vendida por 299 dólares. A gente só quis mostrar aqui para vocês para vocês verem como está. Então, família quadrinística, por essa semana é tudo isso. Ah, e se você ganhar o próximo quadrinho da Editora Nemo, veja o novo CDQ News que vai ser na semana que vem. E enquanto isso, se você já comentou aqui nessa semana, fique de olho na segunda no arroba Casa dos Quadrinhos que a gente vai fazer uma live mais ou menos meio dia para falar quem ganhou. E não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam saber mais sobre cultura pop e arte. E é isso, gente. Até a próxima semana no próximo CDQ News. Inclusive, o Batman disse que Brasil se parece muito com Gotham. Batman, desculpa, mas por isso... Volta para Gotham, cara, você não consegue, você não vai ganhar parte não.